Hoje é uma sexta-feira 13! Todo mundo sabe que esse negócio de sexta-feira do terror, sexta-feira 13, não existe coisa nenhuma! Eu, por exemplo, não tenho medo nenhum disso aí! Então o que que eu fiz? Hoje, uh, já tá dando 6 horas da noite, né? Ah, já tá na hora do... Se bem que hoje tá o dia... Foi muito cansativo, né? Eu acho que eu vou dormir cedo, né? Amanhã eu tenho que acordar, acho que 11 horas, é muito cedo, então eu tenho que dormir cedinho. Deixa eu fechar a porta aqui, fechar essa aqui... Não, que eu tô com algum tipo de medo e tal... Não que eu tô com algum tipo de medo e tal, mas é porque eu tô querendo... O que que tá acontecendo na minha porta? Deixa fechadinha aí, né? Tá. Na verdade, deixa aberta, pra que que eu vou? Eu não vou lá conferir, né? Já que eu não tô com medo nenhum, eu vou dormir cedo, porque amanhã o dia começa cedo, né? Tirar o ronquinho, vai... Ai! Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Que bicho é esse? Calma, calma. Eu queria distração na feira sim, eu tenho muito medo, desculpa. Não, 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 não me mata, por favor, fala pela minha vida, desculpa, desculpa, desculpa. Eu vi, eu vi o moço, o moço. Ai, essa é a melhor coisa que eu vejo da minha vida. Eu vou fugir daqui, sai daqui, socorro. Ai! Ai, o que que tá acontecendo? O assassino, não, eu sou muito novo pra morrer, eu tenho apenas 3 anos de idade, eu nasci ontem, entendeu? Não faz isso comigo, não. Pera, eu tô passando, é mal isso sim. Você vai ser assombrado pelo ombro do chapéu vermelho. E fala que não tem medo, você tá com medo de ir a 13. Ai, eu sou, eu sou, mas eu não tenho medo. Tá com medo, tá com medo, querido? Nossa! Ai, que raiva, por que que vocês fizeram isso comigo? Por acaso você tá com medo de ir a 13? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Ai, que raiva. Ai, que raiva. Justo hoje eles vieram aqui fazer a trollagem. Eu não tava reparado por isso, porque eu não tenho medo da sexta-feira, como eu disse, tá bom? Você acredita em mim, né? Você acredita em mim? Então deixa o seu like se você acredita realmente em mim. Mas, vamos lá. E se eles querem fazer trollagem comigo, eu vou me vingar disso aí. Se eles têm medo, eu também vou provar que eles têm medo e vou atrás deles. Pra isso, eu vou me vestir e cada vez eu vou ficar pior e mais monstruoso pra trollar eles e fazer eles fazer xixi na calça. Tá isso aí. E pro meu plano começar a funcionar, eu vou na casa do Aliax e vou fingir que tem um assassino atrás dele. Tô disfarçado aqui e já vou assustar ele. Primeiro eu tenho que descobrir se ele tá realmente em casa e o que ele tá fazendo, né? Deixa eu dar uma espiadinha na janela dele. Deixa eu ver se... O que é aquilo ali? Gente, o que é dele? O que ele tá fazendo ali dentro com uma boneca? Prontinho, tá pronto. Aqui pra você. Fiz um chazinho do jeito que você gosta. Gostou? Ai, eu sei, eu sei, eu sei. É, você gosta disso? Eu sei, eu sei. O chazinho prejileto. Ai, ter uma namorada boneca é tão legal, né? Não tem problema, não tem briga, não tem discussão, não tem nada. Além de ser uma namorada, uma boneca. Feliz da vida. Deixa eu sozinho e eu vou comer uma banana espírita. Ai, que bocó. E tem uma namorada boneca, pelo amor de Deus. Eu nunca vi. Deu todos os machão me assustando, mas tem uma namorada boneca. Ai, credo. Vai ser facinho, facinho trollar esse bocó aí. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou tocar a campainha aqui e vou dar a volta pro outro lado. Ih, deu ruim, 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 deu ruim. E eu tenho alguém aqui. Vai, pega, vai, vem com a boneca, vai, vem com a boneca, vem pra lá. Ih, vai pro levador, vai pro levador. Então, mas ele vai pro levador, levador, levador. Eu tô te empurrando. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Rápido, 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 rápido. Ih, sobe. Ah, esconder a boneca, né? Não quer mostrar que tem uma namorada boneca. Alô? Quem tá me trollando nessas horas da noite? Sou quase meia-noite, sei lá que hora que é agora, direito? Meu Deus do céu. Tá, mais que ter ninguém, pelo menos. Agora eu vou... Vou, 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 vou. Vou, 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 Deus me lembre, guarde. Sai na frente, que é transmitente. E eu sei o que é isso. Ih, que bocó, nem comecei a trollar. Ele já saiu correndo de medo, morrando, foi pra casa do Saulo, né? Então eu vou pegar... Opa. Que gritaria é essa que tá acontecendo do lado da minha casa? Eu vou te assassinar, é melhor você correr, entendeu? Você acha que vai dar certo isso comigo, Gui? Eu te vi falando aí. Ah, tá, foi mal. Ah, tá, foi mal. É porque... Eu tenho uma explicação boa, tá? O Saulo e o Alex foram lá na minha casa e me trollaram, e agora eu tô querendo vir em casa, entendeu? Ah, eles te trollaram também? Também. Ah, interessante, porque eles vieram da minha casa mais cedo e falaram que... E me trollaram, entendeu? Por causa do negócio de sexta-feira 13. Ah, eu sou muito medo, sei lá o que. Esse minuto é muito bolado. Agora eles vão ver. Eu vou dar um jeito de acabar com eles de qualquer jeito. Relaxa, eu tenho um plano que eu vou fazer, eles vão fazer xinascar, entendeu? Se você quiser me ajudar, vai ser perfeito. Você me ajuda? Boa ideia, boa ideia. Tá, o que a gente vai fazer? Primeiramente vai lá na casa do Saulo e eu te explico o plano. Vem, me segue. Tá bom, tô indo. Eu vou entrar aqui rapidinho, fecha a porta. Não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém. E aí a Boboletinha tá na cozinha fazendo chocolate, ah, entendi. Tá, vou ficar aqui quietinho, aqui, escondido aqui dentro. Maruletinha. Maruletinha. Tá maluco! Você me assustou, menino? Ah, eu te assustei. Eu sei que me assustou que você entrou na minha casa aqui com essa cara feia sua aí. Como é? Tá, não importa, não importa, não importa, não importa. Bom, amigo, eu tenho uma coisa que tá mega importante pra dizer. Você lembra que a gente trollou os meninos de tarde, não foi? Lebro, lebro. E bom, tem um assassino atrás de mim. E bom, como eu vim pra sua casa, eu acho que ele tá vindo pra cá. É mesmo, Alex. Olha só, se você tá com medo aí, pode ficar com medinho, pode ficar na minha casinha. Mas não vai se querer me trollar com essas coisas aí, não, beleza? Ih, o disfarce ficou... Você ficou muito bonitão, sabia? Olha, eu não gostei muito desse disfarce, não. A gente tem sorte que a gente é parecido, viu? Tá, você pensou tudo a atenção no nosso plano? Sim, sim, sim. Então vai lá. Eu vou lá, toca a campainha quando você vai chegar, né? Isso, vai, vai, vai. Toca a campainha lá. Ih, eu vou morrer de medo. Isso é só o começo. A cada minuto vai ficar mais e mais celebroso isso aqui. Tá lá, eu tô com a campainha. Amigo, 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 eu tô tocando a campainha nessas horas. Tô que tô tocando essas horas. Tá, campainha, pode ser alguém que tá tocando a campainha aqui. Deixa eu atender, minha filha. Vou ficar aqui. Ai, meu Deus do céu, que medroso. Ai, ai. Oi, oi, oxi. Gui? Gui? O que você tá fazendo aqui? Oxi, oxi, o que é você? Ah! Ah! Gente, Alex! Alex, eu vi uma coisa muito terrível. Alex, do céu, meu Deus do céu. Corre! Ih, acho que funcionou. Não funciona direitinho de cair, né? Pode ir, pode ir, pode ir. Tá. Ó, mas peraí. Isso aqui não é suficiente pra me vingar, não, ok? Eu preciso de me ajudar. Você, agora eu vou te dar minha fantasia. Mas antes disso, eu preciso que você feche todas as entradas da casa dele, ok? Não pode fugir daqui. Vai lá. Vamos fechar tudo. Vai lá que eu vou começar. E o Gui do Mal vai aparecer. Prontinho. O porco já fez tudo que eu pedi. A casa dele está fechada. E eu estou infiltrado aqui. Vamos começar. Acho que estou lá em cima, assustado. Vou virar, fica invisível aqui. E vamos ver se estão se borrando de medo. Mal sabia eles que isso só começou. Deixa eu encontrar eles. Sal. Oxe. Sal. Oi. Por acaso você tem dentro de porta? Quando eu chego a próxima lá, abro sozinho? Não, não tenho isso. Mas por que essa porta aqui parece? Ué, mas eu não coloquei isso na minha casa. Quer ver? Vem cá, não. Vem cá, não. Deixa eu ver. Sai daí. Sai daí. Puxa, a de trás que abriu. Sai daí, menino. Sai daí. A de trás está abrindo. Sai daí por quê, meu filho? Sai daí. Fica sozinha então. Eu te avisei. Alex, o que é isso? Eu não sei, meu filho. Tenho que... Sai dessa casa. Meu Deus do céu, a merda. Sai dessa casa. Alex, está tudo trancado. Está tudo. Está tudo trancado. Alex, tem um fantasma aqui. Agora eu vou para o level 2. Vou piorar. Fica desse jeito aqui. Cadê eles? A gente foge? Eu acho que a gente pode fugir pelo sótão. Eu não tenho sótão. Mas tem um rap após desse jeito não, meu filho. Meu Deus do céu. Alex, você está vendo ele? Estou vendo ninguém. Um beijo para pau. Que beijo feio. Estou vendo, estou vendo, estou vendo. Estou vendo, estou vendo. Está aqui. Invocou. Está ferrado. Ok, level 2 concluído. Agora a gente vai para level 3. Está mais trebroso como nunca. E agora a gente tem um chance. Calma aí. Fiquei vizinho. Vou botar no meu quarto. Sai. Ai, ai. Sai. Sai. Não, não. Fala baixo. Fala baixo. Fala baixo o que, meu filho? Está ficando maluco? Fala baixo. Fala baixo. O que é que foi? Você fala socionando. Porque assim é mais fácil. Calma aí. O que está conversando? Não, calma aí. O que é isso? O que é isso? Minha cara está sendo batida por moças. Desce o elevador. Desce o elevador. O Gui voltou a buscar a vocês. Desce o elevador, não dá para subir, não. Tem pista aqui também. Salve. Melhor esconder, gente. Ninguém me acha. Ah, quero ver alguém me achar. Alex, o que foi? Mais trebroso de todos agora. Tem muito bicho na minha cozinha. Tem muito bicho. Tem muito bicho. Atrás de você. Se for só a foto que tem aqui, então. Atrás de você. Atrás de você, mula. Que? Vai. O que é isso? Assomração. Aqui, rápido. Onde você está? Só quero ter uma ideia. Valeu, falou. Uma ideia de que? Valeu, falou. Eu também tenho essa ideia. Valeu, falou. A ideia é melhor, né? Essa ideia é a melhor que tem. Meu Deus. Ninguém acha a gente aqui! Pode quitar. Não abra sua porta! Por quê? Não abre não, abre não. Como que sai agora? Socorro! Vamos encurralar eles. Vocês não gostaram de ficar trollando a gente? Agora sim, essa é a vingança. Eu tô morrendo de medo. Tô aí, tô aí. Vou virar o glitch máximo agora. Quero ver isso aqui. Por favor, por favor, por favor. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Fizeram xixi. Fizeram xixi nas caças, credo. Que vergonha. Você gravou? Eu quero postar isso. Quanto mais? Que vergonha. Você não tem vergonha não? Seus pipizentos. Dois maimanchos. Dois maimanchão. Dois maimanchão. Dois maimanchão. Dois maimanchão morrendo de medo. Você tá feio a testa fazendo pipi. Você acabou de acabar com o dia de F de americano. Não conta com a cabeça não. Nada, relaxa. Eu vim acabar com você. Eu morri por culpa sua. Não tem roupa. Não tem roupa. Não tem roupa. Não tem culpa minha não. Não tem culpa minha não. Não tem culpa minha não. Seus bovó. Vocês não perceberam que é eu não? Aqui ó. Mas você tinha acabado de F ali fora. Natalina, dá pra você daqui ó. Feliz Natal. Mas você acabou de morrer ali fora. Eu morri. Ah, ele morreu. Nossa Gui, você tá morto. Que peninha. Eu tô morto. Não Gui. Você é tão legal. Isso foi pesado demais, cara. Acho que foi batido minha casa. Eu se fosse vocês eu ia correndo lá pra cima trocar de roupa. Porque acho que tá meio... Acho que tinha um cheiro ruim. Tá meio molhado isso aí, tá não? Tá muito molhado. Ah, tá bom. Mas não tem roupa aqui. Minha casa tá muito ruim. Não tem roupa? Ah, que pena. Pera aí, eu vou trazer roupa pra eles. Tá bom? Pera aí. Vou deixar eles bem vestidos. Ih, estão preparados? Já deixei separar a roupa de vocês. Pode sair. Pera aí, vamos ver se... Ai, que gatinha era. Que lindo aquele aliás. Ó, pra parar de olhar aí. Eu escutei um assovinho. Ai, calma. O que você tá olhando aqui? O que você tá olhando aqui? Cadê o outro? Pode ver, senhor. Cadê o outro? Ah, que fofinho é? Ele é bonitinho. Olha essa... Ele usa a fralda. Ele usa a fralda. Ele usa a fralda. Ele usa a fralda. Que bonitinho. Quer trocar, Alex? Eu prefiro a fralda. Eu prefiro a minha fralda. Ai, cara. Olha isso, Alex. Não é bom trocar os outros? Não é bom trocar os outros? Vocês agora tomaram a vingança, entendeu? Apelou demais. O gay apela demais, eu nunca mais vou trollar aí. Isso mesmo, mas espera aí. Pra eu não trollar, eu posso não trollar vocês, mas vocês vão fazer uma coisa pra mim. O quê? Fazer o quê? Vem cá os dois, vem cá mais perto. Eu quero que vocês, o de calcinha e o de fralda, pedem os inscritos pra deixar muito like no vídeo. Não. Não? Não, pera aí. Você já tá pedindo coisas, mas... Você vai te chamar de senão? Então tá bom, eu vou voltar. Não, deixa lá, deixa lá. Não, deixa lá. Não, deixa lá. Não, pode deixar o like agora. É isso. Pode deixar o like. Pode deixar o like. Isso. Pode deixar o like.